A polícia já sabia. O suspeito do crime que tirou a vida de toda a família não era uma pessoa estranha e nem havia motivos aparentes para um acerto de contas. O mesmo homem que jurou amar, proteger e cuidar até o fim da vida é suspeito de ter tirado a vida da esposa, Jaqueline Soares, de 39 anos, e dos pais dela, Antônio Soares, de 65 e Helena Maria Soares, de 59. Jean Michel estava casado com Jaqueline há dois anos, mas o relacionamento, ao contrário do que mostram as fotos nas redes sociais, nunca foi um mar de rosas. Desde que a diarista encontrou os corpos na residência, a polícia ficou a manhã toda em busca de pistas. Nós acompanhamos a coleta de material genético na casa de Jean e até tentamos falar com ele após a perícia realizar alguns exames no imóvel. Jean, tem alguma coisa a dizer a respeito do que aconteceu na casa? Tem alguma coisa a dizer, Jean? Vai prestar depoimento? A primeira desconfiança que a polícia teve em relação a Jean Michel foi no horário da noite. Às 10 horas, ele disse que já estaria em casa, mas ao analisar o celular dele, os investigadores encontraram uma ligação da mãe dele por volta das 10 horas. Ora, se ele já estava em casa, por que a mãe dele iria ligar no celular dele? Levantou uma desconfiança. Por isso, tudo aponta que ele tenha vindo aqui para a residência, chego no local e encontrado o sogro, a primeira pessoa com que ele teria feito de vítima. Esfaqueado o sogro na área gourmet, aqui próximo à varanda. Logo depois, invadiu a cozinha e conseguiu matar também a sogra. A última pessoa a ser morta foi a própria companheira dele. Ele subiu até o segundo piso e encontrou ela no banheiro. Essa, uma morte mais dolorida, com mais facadas e mais ódio no coração. Várias facadas, inclusive, na altura do pescoço. Ela morreu lá mesmo, no segundo andar aqui do sobrado. Ele teria saído, deixado tudo aberto, da forma com que ele entrou, ido em direção à residência dele. Antes de ir dormir, ele teria se limpado, limpado o carro e colocado a roupa para lavar. Ao longo de todo o dia, as provas foram pesando contra Jean Michel. Marcas de sangue foram encontradas no volante, na maçaneta e nas roupas. À noite cai e os policiais continuam uma perícia minuciosa neste veículo Astra aqui que pertence ao Jean Michel. Agora a gente percebe que uma lona foi colocada sobre o automóvel, porque ele precisa estar bastante escuro no interior dele. Um policial está, neste momento, no interior do carro, jogando um produto. Produto esse químico, bastante forte. Ele usa a máscara, inclusive, para proteger a saúde dele. E esse produto, ele é um reagente. Se caso tiver sangue no interior do carro, esse produto vai mostrar. Logo depois, ele vai utilizar uma câmera fotográfica com a configuração alterada, capaz de fotografar as manchas. Mesmo se uma pessoa já ter feito a limpeza de todo o painel do automóvel. Isso é possível constatar, mesmo com uma limpeza feita no interior do carro. Esse trabalho vai ser muito importante para o delegado. Caso tenha alguma mancha de sangue, tudo isso vai ser anexado ao inquérito, ao processo. E pode pesar contra o Jean Michel, que já está preso. Os corpos serão velados no estado de Goiás, onde a família tem parentes. Os únicos familiares que estão na região de Moarama é uma outra filha, que é juíza de direito na cidade de Paranavaí. Os caros são velados no interior do carro. Os caros são velados no interior do carro.